Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Encontro de Rede de Referencistas. Lembrando que esse encontro é continuação do encontro do dia 30 de junho, onde nós iniciamos falando sobre revisões, tipos de revisões. Tivemos a Camila, a Camila Belo do Inca, que nos auxiliou com a primeira parte, falando sobre revisão de escopo e a Beth iniciou falando sobre revisões sistemáticas e agora ela vai dar continuidade nessa apresentação porque é uma apresentação longa. Eu sou Rosimeire, sou bibliotecária, responsável pela área de capacitação e atenção ao usuário na Bireme e eu vou deixar a Beth se apresentar também e dar sequência nesse conteúdo, que foi um conteúdo solicitado por vocês no final do ano passado, quando nós fizemos a pesquisa e espero que auxilie bastante, tá bom? Nós temos nosso canal de acesso ao usuário, que vocês podem acessar pela própria página da BVS, que é o Pergunte ao Bibliotecário, que fica ali em Como Pesquisar e também nas páginas de busca. Se vocês tiverem alguma dúvida até referente a esse conteúdo, pode mandar lá para que a gente pode, que nós respondemos. E temos a nossa página também, né, que é a página onde vocês vão acessar todos os vídeos dos encontros, tem lá uma playlist, tem toda a documentação da rede, tem informação de como entrar, entrar a sua estratégia de busca no repositório. Então, todas essas informações a gente tem no próprio, na nossa página. Eu vou colocar o endereço aqui no chat para vocês e vou pedir para que vocês também preencham a lista de participação, que eu vou passando o link no chat eventualmente para que vocês acessem e preencham, tá bom? Beth, muito obrigada, pode começar e uma ótima apresentação para todos nós. Bom, obrigada, Rose. Bom dia a todos. Bom, a Rose já fez aqui as honras, né, eu sou a Elizabeth Biruel, eu trabalho na Bireme, sou bibliotecária também, trabalhamos com capacitação, serviço de atenção ao usuário e no dia 30 de junho nós fizemos uma apresentação e ficou uma segunda parte sobre revisão sistemática, tá, que é conversa da bibliotecária aqui para os bibliotecários, né. Então, nós vamos compartilhar saberes, né, e todo comentário, toda dúvida ou sugestão são muito bem-vindas. Se nós tivermos aí no grupo pessoas da América Latina, da rede, né, latino-americana e caribe, nós estamos programando uma ponência em espanhol para o dia 1º do 9, tá, aí serão mandados convites a respeito desse mesmo tema, só que para a rede latino-americana e caribenha em espanhol, tá bom? Então, vamos dar início, só vou passar esse comecinho, porque nós já falamos isso no encontro passado, tá, então a proposta e o objetivo é que nós, bibliotecários, possamos nos apropriar dessa metodologia, né, de revisão e desenvolver melhor nosso trabalho, né. Então, para isso, nós fizemos o reconhecimento teórico da revisão sistemática e com e sem meta-análise, né, e vamos ver aqui algumas ferramentas que nos auxiliam a melhor apoiar e conduzir um trabalho ou um grupo de pesquisa, tá, que está nessa proposta de revisão sistemática. Então, aqui eu tinha colocado aqui o bibliotecário clínico, o bibliotecário da área da saúde, né, como um profissional da área da saúde também, sendo ponte aí para pesquisa, para apoio à TCC, para professores, residentes, gestores. Então, olha o nosso papel como é amplo diante desses profissionais e da necessidade desses profissionais. Aí, eu tinha também apresentado aqui que nós temos uma carta, várias cartas na manga, né, que é o nosso portal regional da BVS, mas para esse fim aqui, nós temos lá o repositório de estratégia de busca da BVS e olha que bacana, nós já temos estratégias para revisão sistemática, para revisão integrativa e precisamos da colaboração da rede para aumentar essas estratégias lá e auxiliar e prover, dando subsídio aos pesquisadores já com as estratégias levantadas, né. A tarefa foi, então, em cima dessa proposta, né, de a gente ampliar esse nosso repositório, depois eu posso falar disso mais no final, mas foi feita essa proposta e nós temos lá as instruções de como fazer isso dentro do repositório, né, como fazer esse upload das estratégias dentro do repositório, já foi capacitação e tema desses encontros. E aí, nós tínhamos aqui um roteiro a cumprir, né, então, nós chegamos nesse passo aqui, no passo da revisão sistemática, mas não fica preocupado, poxa, eu perdi tudo isso, não. Isso aqui é uma parte muito teórica e nós, como bibliotecários, pesquisadores também, isso não é nada muito complicado de se buscar na literatura, tá bom? E outra, a apresentação vai ficar disponível. Então, vamos lá para o passo, vou passar aqui, né, tudo que já foi falado, mas vamos direto para tentar não perder muito tempo e ir para os passos da revisão sistemática. Então, aqui foi falado o que era a revisão, né, dando aqui conceitualmente. Depois, nós fizemos uma comparação da revisão sistemática com a revisão tradicional ou a chamada revisão narrativa, tá? Aqui tem um quadro bem interessante, porque coloca as características desde a pergunta de pesquisa até os resultados, eu acho que vale a pena depois uma atenção maior aqui. A importância dessa, da revisão sistemática na ciência, né, o papel dela como resposta, resposta rápida para decisões em saúde. A meta-análise, que nós falamos que é uma apresentação gráfica dos resultados, então, uma revisão pode ter meta-análise ou não, e uma revisão pode ser só a meta-análise, né, se for necessário, né, tiver, quiser desenvolver por aí, também dá para fazer só a meta-análise direto, que era uma análise estatística dos dados. Mostramos como que essa análise, vamos dizer assim, essa meta-análise se apresenta, e mostramos aqui que a ferramenta para isso é o R-Studios, mostramos aqui também, dissecamos aqui, vamos dizer, o Flores Plot, que é a representação dos elementos dessa análise, né, e o que significava cada um. E mostramos aqui o R-Studio, que não é nenhum bicho de sete cabeças, é simples de entrar, e é um upload de uma planilha, e ele gera aí, com algumas, vamos dizer, com algum nível básico de programação, ele gera aquele gráfico Floresta. Fizemos um reconhecimento também dos estudos primários, que isso é essencial, porque revisão, ela trabalha com estudos primários, né, sempre com estudos primários, uma revisão sistemática, que no caso que está sendo falada, é com estudos primários, e nós tínhamos a classe dos observacionais e experimentais, e também falamos de cada um deles. Mostramos a pirâmide, né, que é a pirâmide tradicional, aqui, voltando aqui, a pirâmide tradicional, e depois a revisão feita dessa pirâmide, por conta dos sistemas de avaliação dos estudos primários, né, mostrando que esse topo da pirâmide, na verdade, é uma lente, uma lente de aumento em cima dos estudos que foram incluídos dentro da revisão. Tipos de revisão, foi apresentada a revisão, desculpa, pela Camila, e agora estávamos, vamos entrar, né, na revisão sistemática, já falamos uma primeira parte, que foi tudo isso que já foi apresentado, e vamos dar sequência aqui na revisão sistemática. Tá, vamos, falamos também das etapas da revisão, né, isso aqui nós vamos passar em detalhe, então não vou me ater aqui, é sempre interessante, importante frisar, que é necessário, a metodologia pede dois revisores independentes, né, se não houver consenso, entra um terceiro revisor, tá, isso é essencial nessa metodologia. Posso fazer uma revisão sozinho? Você vai ter problemas, tá, principalmente, nós vamos ver lá na frente, no registro dessa revisão. Bom, é aqui, aqui que nós tínhamos parado, veremos os passos para elaborar uma revisão de literatura, aqui está o bibliotecário, né, atento às necessidades aí do profissional da saúde, e um profissional que deve buscar as competências necessárias para orientar esse processo. eu gosto muito desse diagrama, porque ele começa muito pelo passo a passo, realmente, do que é a revisão, e aqui está a pergunta de pesquisa, que é o início, o start do processo de pesquisa. E aí nós falamos, né, isso aqui também eu tinha falado dos dois tipos de perguntas, mas vamos nos ater ao foreground, né, que são as perguntas que estão dentro da área clínica, né, então, terapêutico, diagnóstico, prognóstico e etiologia e danos, né. Então, são esses níveis de pergunta que nós vamos trabalhar, e não uma pergunta básica, como nós chamamos, né, uma pergunta mais ampla. Para a revisão sistemática, nós precisamos encaixar essa pergunta aqui. Por quê? Porque no momento que a gente encaixar essa pergunta dentro dessas questões clínicas, nós conseguimos, basicamente, orientar o melhor tipo de estudo, né, que melhor responde à pergunta, né. Então, para a terapêutica, é ensaio clínico, né, tratamento, terapias, é ensaio clínico, randomizado de preferência. Diagnósticos, são os estudos transversais. Prognóstico, estudos de corte. Casualidade, ou fator de risco, incidência, pode ser um corte, um caso controle, até relato de caso. Então, é importante a gente ter isso em mente, não é engessado, mas é uma referência, né, isso é importante. E aí, chegamos onde nós tínhamos parado no nosso último encontro, né, que é o pico ou picote. Ele pode nos ajudar, né. Então, nós vamos ver a definição do pico, né, ou picote. É assim que nós encontramos na literatura. Hora pico, hora picote, e tem outras, nós vamos ver mais adiante. Então, P é a definição da população, contexto ou situação, problema, tá. O I significa intervenção. O C, se necessário uma intervenção de comparação, se houver um interesse do pesquisador em buscar uma intervenção de comparação. O O, definir o resultado, ou pelo menos os desfechos do que se espera com esse resultado de pesquisa. E o melhor tipo de estudo que responde a pergunta que vai ser elaborada a partir desses elementos. Aí, tá lá o pesquisador, né, perdido lá na biblioteca, né. Coloquei ele aqui na, procurando nas estantes, né, do conhecimento. E o pesquisador para o bibliotecário. Olha, eu quero pesquisar sobre doenças crônicas e atividade física. É assim, normalmente, que chega a questão para o bibliotecário. E aí, eu disse que o bibliotecário, ele pode se munir de algumas perguntas que faz uma tradução do pico. Ele não precisa dizer, olha, senta aí, vamos aplicar o pico que eu vou pegar os elementos, né. Não precisa. Ele pode fazer essas perguntas já tendo em mente o pico que ele espera ter de elementos em mão para orientar ou até mesmo elaborar a estratégia de busca para apoiar aí o processo. Então, o P, ele perguntaria, sim, o bibliotecário, para esse pesquisador que chegou aí falando de doenças crônicas. A minha apresentação caiu, gente? Eu acho que alguém abriu a câmera. Caiu? Não, não, Beth. Tá ok, normal. Tá, 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 pra mim aqui, tá. Então, eu só vou pedir para quem está com câmera aberta para fechar por conta da qualidade. Obrigada, gente. Eu acho que você consegue limitar isso aí, Rosa. Não, só com o microfone. Tá, então aqui, olha, de novo. É que cai pra mim, toda vez que alguém mexe na câmera, eu caio a minha apresentação aqui pra mim. Bom, então a tradução do pico seria, qual população ou paciente que você deseja pesquisar? Essa seria a pergunta para esse pesquisador que chegou com as doenças crônicas e atividade física. Lembra aqui, né? Ele tá aqui, ó. Quero pesquisar sobre doenças crônicas e atividade física. Então, quando você pergunta qual a população ou paciente que você deseja pesquisar, ah, dentro de doenças crônicas, ele pode dizer, olha, diabetes, diabetes, mas é tipo 1, é tipo 2, são tipo 1 e tipo 2, alguma coisa mais específica. Ah, não, eu quero adultos diabéticos tipo 2. Ele vai te dando esses elementos. Em que contexto? Ah, eu quero ver os efeitos. Eu quero ver os efeitos, que ele poderia dizer, eu quero ver a prevenção, eu quero ver a segurança, a segurança, a eficácia, né? O que você identifica como situação problema, nesse caso, para os diabéticos? Ah, é o índice glicêmico, que é muito alto ou é elevado e eu queria ver que a intervenção, eu queria ver a atividade física. Ele vai dizer assim, aí você vai dizer, bom, tem alguma intervenção de interesse? Ele vai dizer, ah, atividade física. Mas você tá dizendo, atividade física seria caminhada, seria uma atividade física mais assistida? Ah, não, 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 atividade física assistida, aeróbica e anaeróbica. Ou eles chamam muito exercício de força ou resistida, é assim que tá também no DEX, né? Então, é assim que se apresenta, porque a atividade física também é muito genérico, né? É muito amplo você falar de atividade física. Então, buscar um, afunilar em que tipo de atividade física que ele tá se referindo. Quer comparar com alguma intervenção padrão? Então, ele fala, ah, quero sim, é com sedentários, são os diabéticos tipo 2, sedentários que não faz nada. Então, queria saber como que fica esse índice glicêmico deles também. Ótimo! Olha quantos elementos que você tá, você consegue levantar. E quais desfechos você deseja encontrar? Ah, eu quero ver a melhora do índice glicêmico, mas também a qualidade de vida, a polifarmácia. Então, esses são secundários, porque o que ele quer mesmo é um índice glicêmico. Mas um estudo pode trazer, olha, atividade física ajudou também na qualidade de vida do, caso aí, o adulto diabético tipo 2. Ele diminuiu, com certeza, é possível, né? Não é com certeza, mas é possível vir nesses mesmos estudos falando da não necessidade de medicação. E qual é o melhor estudo que responde? Ele provavelmente vai te dizer, mas se ele não tiver nenhuma orientação, seria interessante afunilar para ensaios clínicos. Tá falando de uma intervenção terapêutica aqui no caso, né? Então, é interessante buscar primeiros ensaios clínicos. Mas nós vamos ver essa avaliação desses estudos mais adiante, né? E vamos entender esse grau, ou esse nível de evidência aqui colocado a princípio. E assim ficaria a pergunta. Os efeitos, quais os efeitos, os efeitos do índice glicêmico de adultos diabéticos comparados aos pacientes sedentários com prescrição de atividade física assistida? Quer dizer, não necessariamente você precisa colocar essa pergunta para ele, mas essa pergunta, ela quase que emerge desses elementos, né? Então, quando ele for olhar para a literatura, ele também fica um pouco mais orientado no que de fato ele quer dessa literatura, o que dados que ele quer colher dessa literatura, né? Diferente se ele colocasse doenças crônicas e fosse olhar mil documentos que falam a respeito de doenças crônicas. Então, ele já vai com foco, né? Com o afunilamento necessário e com os elementos, você bibliotecário, com os elementos definidos para fazer uma estratégia de busca e dar um resultado mais satisfatório para ele também. Então, olha aí, no P, adultos diabéticos tipo 2, qual é o problema? Índice glicêmico. Em que contexto? Ele quer ver os efeitos, tá? Atividade física é uma intervenção? É uma intervenção. É qualquer atividade física? Não, ele está falando atividades aeróbicas e treino de força. Ele quer comparar, sim, com sedentarismo. E onde ele quer chegar com isso? O que ele espera? A melhora do índice glicêmico. Ele quer fazer um acompanhamento e fazer uma prescrição mais assertiva para esse paciente, né? Sabendo que aeróbica ou treino de força, qual que reduz mais eficazmente aí ou efetivamente, né? Traz mais resultados. E, por consequência, vai reduzir com certeza, né? Nesse caso, a medicação, né? Então, reduzir a medicação polifarmácia e regressão da patologia. E melhor, a qualidade de vida. E aqui no T, que é o picote, né? Os ensaios clínicos randomizados seriam, no caso, a melhor orientação. Aqui eu montei a estratégia, né? Pensando, olha que interessante. Você vai cruzar o P com o I, né? Então, você tem adultos diabéticos. Se vocês olharem e analisarem essa estratégia, no P tem os adultos diabéticos tipo 2, não quero tipo 1. Tem o índice glicêmico relacionando e tem a atividade física. E o resultado aqui, 278 documentos encontrados, né? Aqui na sequência, olha, sim, já apresentei aqui também, olha que interessante. Então, olha o foco. Diabetes tipo 2, lá o resultado lá da aplicação dessa estratégia dentro do portal da Biblioteca Virtual em Saúde. Diabetes méritos tipo 2, 278 documentos, né? Exercício físico e o treino de força aí aparecendo. E a glicemia, interessante, né? Você pode tirar aqui pelo assunto principal que a sua estratégia está bem organizada no sentido de resultado. E os elementos nunca fogem, né? Os elementos que você vai colocar, ou seja, nunca vai sair disso. Sempre tem que ser esses termos, né? Então, é interessante isso, é observar que às vezes a lógica pode até ser um pouco mudada aqui. Eu poderia fazer só o problema com anaeróbico e o problema com aeróbico, né? Com atividade aeróbica e fazer separado. Poderia fazer junto, como eu fiz ali. Então, essa lógica pode ser alterada, mas os elementos, ou seja, os descritores, as palavras e os termos usados serão sempre esses. Aqui no caso do sedentarismo, né? Peguei o mesmo P e fiz uma relação com o sedentarismo. Vieram 22 documentos e olha só que interessante, né? O resultado no assunto principal, diabetes mellitus tipo 2 e comportamentos sedentários e glicemia aparece também. Tá certo? E aí, olha aqui a nossa carta na manga. Essa estratégia não precisei inventar, ela já tem, já existe. Às vezes eu preciso, não vou usar ela na íntegra ou no todo, né? Porque aqui no diabetes mellitus, aqui está tipo 2, a característica do tipo 1 e tipo 2. E eu queria ali, no caso, para o meu pesquisador só o tipo 2. Então, às vezes faço alguns ajustes, mas o levantamento de termos já foi feito por nós, bibliotecários, colaboradores desse repositório. Então, olha quanto tempo eu ganhei nessa elaboração e ensaios clínicos controlados também. Quando você entra, você tem os randomizados aqui. Você poderia fazer um ajuste nessa estratégia, tirar um termo ou outro, incluir um ou outro, mas o levantamento praticamente já foi feito e está dentro do repositório. Isso é resultado de um esforço de rede que nós estamos, né? Então, a importância de contribuir na rede e de usar esse serviço. Aqui um outro, uma outra pergunta, essa pergunta já chegou assim, né? Quais os fatores de risco relacionados à prática do basquete que desencadeiam dor no quadril em atletas? Pois, se você fala assim, bom, o P tem, né? O atleta, aí ele definiu um adulto lá de 18 a 30 anos, dor no quadril dentro do basquete. Só que você não tem intervenção, olha que interessante, você não tem uma intervenção, você tem fatores de risco, ele quer ver a incidência relacionadas a essa atividade esportiva. Então, você tem a exposição, né? Você não tem uma intervenção, você tem a exposição, mas o C segue, no caso ele não tem um C, mas você tem uma exposição de comparação. E você tem um O também, incidência relacionada aos fatores de risco de dor no quadril em atletas do basquete. E aí você formou o PECO, tá? Você formou um outro acrônimo. Aí quem quiser conhecer, se aprofundar mais nessas questões do acrônimo... Ah, e outra, deixa eu só colocar aqui, que fator de risco, olha que interessante. Nós já temos também uma estratégia dentro do repositório, contribuição dos nossos colegas bibliotecários para fator de risco, o que facilita muito a recuperação e a elaboração da estratégia de busca. Quem quiser conhecer mais sobre essa terminologia PICO, esses acrônimos, né? PICO, PECO, PICOT, PICOD, PVO, PCC, você tem uma literatura muito interessante para estudar, né? Eu dou como referência da Rebrates. E todos esses documentos, essas publicações, vamos chamar assim, estão dentro da Lilacs. E a nossa colega Laís, ela já me passou aqui com detalhes o ID, para facilitar para nós aqui da rede a localização desses documentos e você poder desenvolver melhor aí, conhecendo outros acrônimos. Eu vou dizer para você que na minha prática eu tenho sempre aquelas perguntas iniciais, aplicando mais o PICO. Quando ele fala que é exposição, eu tenho PECO na cabeça, mas eu não fico complicando, né? Eu sei que aqueles elementos que ele traz dentro do PECO não se encaixam no PICO, porque não é intervenção, mas eu não fico, vamos dizer assim, eu não fico complicando a vida do pesquisador, dizendo, agora nós estamos falando de PECO. Não, agora nós estamos falando de PICO. Não, o que é importante é você fazer a tradução e colher os elementos para fazer o levantamento da terminologia em saúde. Beth, posso fazer um comentário? Pode. Tá. Só sobre essas metodologias, né, PICO, PECO, PECO, que a Beth está falando. Gente, para nós bibliotecários, é uma forma, a melhor forma que existe para a gente organizar uma expressão de busca, né? Então, quando você está lá, você preenche todos os termos do P, depois você preenche todos os termos do I, você sabe que cada um vai formar um conjunto para que você depois combine com o ENDE, eles todos. Então, assim, não importa, né, como a Beth falou, não importa o acrônimo, mas importa que a nossa, a gente tem que ter isso organizado, e essa organização facilita, assim, demais quando a gente vai trabalhar com estratégia de busca. Só esse comentário que acho que a gente precisa se apropriar disso, né, e pensar em PICO, PECO, 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 quando a gente está montando uma expressão de busca. Isso mesmo, Rose. Faz toda a diferença e nós só conseguimos chegar no levantamento, num levantamento de uma terminologia que possa responder a questão de pesquisa do nosso pesquisador, se nós tivermos todos os elementos, se não, nós vamos chegar com um número muito alto e ele vai ser, e não vai ser assertivo, né, vai ser, vai ser muito amplo, e depois ele vai trazer todos esses elementos em parte, né, vai chegando tudo em parte. Então, fica muito complicado realmente. Então, se nós nos anteciparmos nesse processo da pergunta de pesquisa do pesquisador, tirando aí a terminologia, realmente facilita muito. Voltamos lá no diagrama, né, aí a segunda parte é a necessidade de revisão. Aí nós entramos com tudo, né, nós vamos dar uma olhada se essa revisão aí, sobre esse tema que está sendo abordado, essa pergunta já formulada, né, se ela já não existe, porque se ela já existe, não tem necessidade dessa revisão, né. E aí nós precisamos fazer a primeira pesquisa dentro da plataforma Próspero, antes de qualquer lugar ver se essa revisão já não está registrada na plataforma Próspero. E lá é muito simples, é inocente, e a caixa de busca você não pode colocar uma estratégia muito grande, nem nada, colocar dois termos aí no máximo, porque essa plataforma, ela é de 2008 para cá. Então, ela vem crescendo gradativamente, e é importante fazer a pesquisa aqui, porque se aqui estiver registrada, não adianta fazer, não adianta registrar mais, né. Então, antes de pesquisar em qualquer base de dados, se já existe a revisão, vem aqui primeiro, na plataforma Próspero. Veja se ela já não está em andamento, essa revisão. E depois você vai lá, né, para o portal regional da BVS, e olhar, olha que interessante aqui, ó, as revisões. Olha a quantidade, né, de revisões que nós temos para ver se essa daí já não foi realizada. Tá bom? Então, olha na plataforma Próspero para ver se ela está registrada. Pode ser que ela não esteja registrada, aí você tudo bem, isso já é uma, vamos dizer, já é uma garantia de que você pode seguir, mas antes você tem que olhar aí sim nas bases de dados, e aí se ela estiver registrada, você tem que ver o ano, porque essa plataforma, ela é de 2008 para cá, né. Então, se ela foi feita antes e não foi registrada, ou os pesquisadores não sabiam, não registraram, vale a pena você alertar o seu pesquisador, mesmo que ela não esteja ainda registrada no Próspero, de que ela já existe e que ela tem aí um tempo, né, de cinco anos atrás, né, ou dois anos atrás, coisas assim. E aí, só aí, feito isso, aí você vai orientar o seu pesquisador para ele se cadastrar dentro da plataforma. E é isso, e só ele pode fazer isso, porque são dados pessoais. E lembrando, né, que dentro dessa plataforma, eles não aceitam, por enquanto, né, isso aqui está nesse link aqui, você clicar aqui, você vai localizar, eles não aceitam pesquisas qualitativas, prognóstico, revisão de prognóstico, olha aqui, ó, não aceita a revisão de escopo ainda, diagnóstico e acurácia. Ah, também, se você colocar que você é o único pesquisador fazendo a revisão, eles também não aceitam. E estudos epidemiológicos, tá bom? Então, vale a pena também ter essa informação bem clara para poder orientar o pesquisador. Aí, depois, você vai para o protocolo, orientar o seu pesquisador a fazer um protocolo, se for necessário também, alguns não fazem, mas se ele tiver que apresentar aí como um protocolo de pesquisa, né, não precisa apresentar no CEP e nem no Comitê de Ética, nem em Plataforma Brasil, nada, mas, às vezes, ele precisa apresentar no grupo de pesquisa dele. E aí, você tem essa ferramenta chamada Parsifal, né, onde você se registra lá, aí, no caso, o pesquisador também se registra, você pode orientá-lo e fazer o registro da sua revisão aqui dentro. Aí, eu coloquei, né, os fatores de risco de ruptura do tendão do quadricipital do joelho, uma revisão sistemática. E aí, junto com o pesquisador, eu fui orientando o passo a passo aqui desse protocolo para, no final, você ter essa impressão aqui, tá? Ele consegue gerar um PDF e ele consegue ter essa documentação sobre a revisão que ele vai trabalhar. Isso é bem interessante, até antes de entrar no Próspero, né, porque você já entra com todos os campos praticamente respondidos. O Próspero tem 40 tópicos para responder. E aqui você tem parte desses 40 tópicos aqui já pronto. Então, você não entra lá e fica coletando aos poucos os dados, né? Você já tem ele praticamente pronto aqui para poder auxiliar nesse registro dentro da plataforma Próspero. E aí, sim, você vai para a indicação dos artigos, né? Perdão, identificação dos artigos. Aí é a busca, né? Entendendo essa grade aqui dos estudos primários, né? Aí você vai buscar fazer a busca efetivamente, né? Só que, lembrando aqui que dentro do Equator Network, você tem muita orientação, instrumentos de relato que orientam esses tipos de estudo. Esses instrumentos, isso é muito importante. Instrumento de relato não é um instrumento de avaliação do nível e da recomendação da certeza científica ou da evidência científica, tá? Isso é muito importante. Não use isso como instrumento de avaliação. Isso aqui é um instrumento de relato. Como que você faz um estudo observacional? Quais são os itens que você tem que cumprir dentro dos estudos observacionais, no estudo de acurácia, mesmo no ensaio clínico? Os 25 itens que você tem que cuidar, mas não servem como instrumento de avaliação da evidência científica, tá bom? Aí, a seleção propriamente dita. E aqui você tem as bases de dados, né? Sempre pensando lá que o nosso portal de pesquisa já reúne muitas dessas bases de dados. Calculamos lá pelo menos umas 40 bases de dados à disposição do bibliotecário, do pesquisador. A aplicação da estratégia com essa facilidade de você combinar termos em português, inglês, espanhol, francês, e uma recuperação bem interessante da Medline, a Lila, que são fundamentais. Às vezes, o pesquisador não tem acesso à Embase, por exemplo. Aí, você tem a Ibex, que é um índice espanhol interessante para se pesquisar. Essas outras bases, mesmo a Sinal e a Embase, muitas vezes, elas são restritas. Então, vale a pena a gente sempre fazer a pesquisa inicial dentro do portal regional da BVS e depois somar com os outros portais ou outras bases de dados. Sempre complementando. Nós estamos falando de revisão sistemática. Então, vamos olhar tudo, inclusive a literatura cinzenta. E a literatura cinzenta, nós temos os repositórios. Não podemos esquecer dos repositórios de tese, de outros, como que fala, anais de congresso. Enfim, temos que olhar a literatura que ainda não foi publicada em revista, tá bom? Faz parte do insumo para a revisão. Orientando pesquisadores sobre as ferramentas de apoio. Então, para você, eu falo que quando você vai fazer uma revisão sistemática, você tem que colocar na mesa tudo o que vai te ajudar. Muitas vezes, quando você começa a apresentar os instrumentos, né? Ou que sejam as ferramentas de apoio, o pesquisador, ele fica um pouco atarantado. Porque ele diz, nossa, agora eu vou ter que aprender mais isso e mais isso e mais isso. Não. É que todas essas ferramentas, na verdade, elas ajudam. Elas servem para ajudar esse processo. E então, logicamente, com o apoio do bibliotecário, nesse sentido de trazer uma tradução dessa ferramenta, mostrar a facilidade dela, já entusiasma mais o pesquisador, porque ele entende que ele tem, que essas ferramentas, na verdade, não é para atrapalhar e não é mais um aprendizado que ele tem que ter só para aquele momento e acabou. Não. Muitas dessas ferramentas servem para dar continuidade aí ao pesquisador na área da saúde. Na verdade, ele nunca para de pesquisar, né? Então, ali serve também para ele manter essas publicações selecionadas. E aí, eu apresento o Rayan. É assim que a gente fala, né? Não sei se tem outra pronúncia, mas a gente chama de Rayan e você precisa fazer a sua inscrição. O Rayan, ele não é um gerenciador de referência no sentido que nós, bibliotecários, estamos acostumados, como o Mendel, por exemplo, o Zotero. Ele não tem essa função. Na verdade, você faz a gestão dos estudos para uma outra função que não é colocar referência no artigo científico. Não é fazer a reunião dessas referências e depois, a partir do Word, né? Você faz lá o plugin do Mendel e aí você vai colocando as referências dentro de uma formatação de normas. Não, ele não tem essa função. Então, nós falamos que é um gerenciador de referência, mas eu acho que isso, às vezes, até não ajuda, confunde. Porque, na verdade, você faz gestão das referências, né? Então, vamos ver aqui, ele internamente, né? Você tem que fazer o seu registro. Aqui eu já tenho colaboração em 14 revisões e tenho 23 aqui. Tenho os meus testes também e tenho algumas outras revisões que eu também estartei aqui e tenho acompanhado em paralelo, né? Então, aqui elas aparecem. Você pode criar uma nova revisão, né? No caso, registrar uma nova revisão. Uma vez feito isso, você precisa exportar os resultados que você alcançou com a aplicação da estratégia dentro dos portais ou dos sistemas de informação. Então, peguei aquela estratégia, por exemplo, né? Dos 278 documentos falando de treino aeróbico-anaeróbico para pacientes diabéticos e índices glicêmicos. Deu 278 documentos. Eu preciso fazer a exportação daqueles documentos, né? Vocês sabem como faz essa exportação, para poder selecionar, porque quando você faz a exportação, aquela pastinha dos resultados vem para a tua máquina, no seu download. Aí você tem que selecionar aqui, dar continuar e ele carrega essas referências aqui dentro. É muito interessante. E aí você tem o pesquisador, no caso, ele vai ter acesso a esses documentos e vai conseguir monitorá-los numa... No caso, ele vai acessar, por exemplo, o título aqui e ele vai abrir uma janela aqui onde ele vai poder incluir, excluir ou talvez... E ele vai poder fazer isso duplo cego, né? Ou triplo cego, se tiverem três ou não, né? Mas o ideal é sempre que os pesquisadores estejam cegos nessa ação para um não influenciar o outro. Essa ferramenta, ela é muito simples de usar, né? E vale a pena fazer a inscrição, você como bibliotecário, fazer a sua inscrição aqui dentro, fazer o seu login e fazer os testes para usar, tá? Outra ferramenta muito importante é o diagrama Prisma. Ele é fundamental para apresentar os resultados do levantamento desses números de referências que foram usadas. Veja que o Prisma, ele faz um afunilamento também. O número de relatos identificados nos bancos de dados, né? O base de dados, você põe um valor total. Em outras fontes, seriam a literatura cinzenta que você poderia colocar. Os relatos após a eliminação dos duplicados, isso a ferramenta, a nossa ferramenta lá do Rayan é bárbara, porque ele dá os números dos duplicados, o que facilita muito. Então, você consegue ter esses números. Se você não tivesse o Rayan, você teria que fazer isso manual, praticamente, né? Então, ali no Rayan, você tem... A hora que você começa a carregar, exportar os resultados de várias bases de dados, ele já te dá o total de duplicados. Os números que foram rastreados, né? Porque ele eliminou os duplicados e ficou um valor total aqui, né? Esse valor precisa ainda ser excluído, porque nessa triagem aqui, o pesquisador tem que ler só título e resumo. E quando ele começa a ler título e resumo, ele já tem o número que ele vai excluir. Lá na ferramenta Rayan, ele consegue colocar, identificar esses excluídos. Então, aqui vai formar um número de excluídos. Olha que ferramenta fantástica. Feito isso, ele vai ter um outro total aqui, que são os que vão ser elegíveis, né? Os que vão... Já estão dentro do critério. Os critérios que o pico... Olha, o pico, mais uma vez, ele tem uma função essencial, porque ele já forma os critérios de inclusão. Então, precisa ser aqui tipo 2, diabético tipo 2, precisa estar falando do índice glicêmico, precisa estar falando da combinação disso com os exercícios, ou sedentarismo. E aí, quando ele lê o texto completo, porque aqui ele já está na fase de ler o texto completo, ele ainda vai ter motivos para excluir, né? Porque uma coisa é o resumo, outra coisa é o texto completo. E lembra que o que ele tem que fazer é coletar dados. Então, pode ser que na hora que ele leia o texto completo, ele não ache os dados necessários que ele precisa coletar. Então, ele vai ter motivos para excluir aqui ainda. E aí, aqui vai formar um outro número de exclusão. E só aí você vai ter uma síntese dos estudos que vão entrar na sua revisão. Só que isso era feito assim, dessa forma que eu estou mostrando, né? Era quase que manual, né? Você fazer esse diagrama dentro do Word. E hoje não precisa mais, né? Então, já estamos aqui servidos com o diagrama Prisma, que você tem o link, eu coloquei o link aqui, né? E ele forma, à medida que você vai preenchendo esses dados aqui, ele gera um PDF, ou ele gera um JPEG, né? Que é a imagem, para você disponibilizar dentro do seu artigo científico, no tópico resultados, né? Então, aí você consegue mostrar os seus resultados. E com uma vantagem que eu considero, assim, fantástica, porque você tem que colocar as razões. Olha, você leu o texto completo, e por que que não... Você disse, né? Que eram elegíveis, né? Ou seja, estavam dentro dos critérios de inclusão. E por que que você excluiu? Então, você tem que, obrigatoriamente, colocar as razões que levou à exclusão e chegar num total aqui no final. Lembra que lá atrás eu tinha dito que a revisão sistemática, ela é um estudo científico porque ela é reprodutível, ela tem metodologia para ser reprodutível. Então, aqui esses dados podem ser reprodutíveis desde que eles estejam bem colocados e as razões aqui também bem colocadas, tá bom? E aí você tem as tabelas, a possibilidade de fazer as tabelas, né? E coletar os dados que respondam àquela pergunta inicial lá do nosso pesquisador. Essa tabela, olha só, ela já... Dentro do Rayan, você tem a possibilidade... Deixa eu voltar lá só no Rayan para mostrar uma coisinha para vocês. Olha aqui, ó. Exportar, tá vendo aqui, ó? Exportar. Uma vez que vão ficar aqui só os incluídos, você pode exportar essa tabela para um Excel. E aí você já exporta e poupa o seu pesquisador com algumas colunas que já vêm prontas, né? Então, por exemplo, e outras que não estão prontas, porque aí o pesquisador vai dizer quais são os dados que ele quer coletar, né? Normalmente, os dados estão relacionados à intervenção, né? Então, ele tem que colocar o número da amostra, as características clínicas, aqui no caso, né? Um exemplo, mas características sociodemográficas, que não é o nosso caso aqui para os diabéticos. Mas os autores, ano e objetivo, a população também, muitos desses dados já vêm na exportação do Rayan. Isso é muito interessante. Por isso que o Rayan é um instrumento fantástico na condução de uma revisão sistemática, tá bom? E aí essa tabela precisa ser construída também e o bibliotecário, né? Sabendo que o Rayan pode fazer essa exportação, ele pode auxiliar nesse processo junto ao pesquisador e orientar de que a partir dali, os dados que ele vai coletar é com ele, né? Então, ele que vai saber quais são os dados que vão melhor responder aquela pergunta que ele precisa ter. E aí você chega no instrumento de avaliação. Lembra que eu falei que lá no Equator Network você tem lá os instrumentos de relato, que é totalmente diferente, não tem nada a ver com instrumento de avaliação de estudo primário, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado. Aquilo não são instrumentos de avaliação. Eu estou frisando isso porque já houve essa pergunta e já encontrei estudos de revisão indicando o STROBE, por exemplo, que era estudos observacionais como um instrumento de avaliação. Não pode isso acontecer. Se alguém fizer uma revisão sistemática usando o STROBE como um instrumento de avaliação e essa revisão passar pelo Amistar, por exemplo, que avalia uma revisão sistemática na questão metodológica, já vai ser um problema, né? Então, aqui o instrumento indicado é o GRADE, né? Que a tradução seria avaliação, desenvolvimento e avaliação, desenvolvimento e avaliação da classificação das recomendações. O grupo de trabalho começou em 2000, né? Era uma colaboração informal de pessoas interessadas em abordar as deficiências dos sistemas de classificação que muitos já conheciam. Eu lembro muito bem da Oxford, que nós usávamos, inclusive. E esse grupo de trabalho do GRADE desenvolveu uma abordagem comum, sensata, transparente, para classificar a qualidade ou certezas das evidências e as forças de recomendação. Então, ficou mais completo esse instrumento, tá? Por isso que ele foi adotado já, ele já é adotado por mais de 100 instituições. Essa é a minha última informação. Inclusive, o Ministério da Saúde utiliza essa ferramenta, tá? E aí, essa ferramenta, foi ela que trouxe esse novo olhar para essa pirâmide, né? Porque antes os sistemas de classificação, eles estavam muito focados na questão do nível mesmo da evidência, entendendo que, no caso, um ensaio clínico, por ser cercado de mais, vamos dizer, metodologicamente, cercado de mais instrumentos para não evitar, né? Para se evitar os vieses. Então, era aqui colocado de forma rígida de que o ensaio clínico era a melhor resposta, né? Era o melhor estudo para responder tratamento. E olha que interessante, o GRADE, ele já traz essa ondulação nessa resposta. Ou seja, pode ter um nível alto, mas não ser recomendado. Olha que interessante, o que muda, muda totalmente o enfoque, né? Então, você pode ter um ensaio clínico e não ser recomendado. E o GRADE, na verdade, ele só se tornou público, né? Apesar que o grupo começou lá em 2000, mas a primeira publicação a respeito do sistema GRADE foi em 2004, é muito recente. Se você pensar em ciências da saúde, é recente, mas ele foi amplamente aceito. Então, nós precisamos, nós, bibliotecários, nos atentarmos a essa ferramenta e aprender mais sobre ela para orientar os nossos pesquisadores. Então, aqui, só reforçando, né? O GRADE traz flexibilidade na avaliação das evidências, né? Então, ele traz um nível alto, moderado, baixo e muito baixo. E aqui, então, o que seria isso e a forma de você mostrar, né? Aqui, essa, que é chamado em cruzes, né? Modelo em cruzes, para você mostrar esse resultado. Sendo assim, um estudo, um ensaio clínico randomizado, ao longo do seu processo de avaliação, pode ser rebaixado no nível de evidência. Olha que interessante. A força da recomendação e o nível de qualidade. São esses dois critérios que o GRADE trabalha. Então, vamos ver um exemplo aqui. Bastaria um relato de caso, por exemplo, de intoxicação por cogumelos e a recomendação do GRADE seria forte para um relato de caso, né? Enquanto que um ensaio clínico randomizado sobre o uso de anticoagulantes, contudo, essa intervenção também pode oferecer riscos, não é verdade? Tais como hemorragia. E a recomendação seria, então, condicionada. Então, não é porque é um ensaio clínico que diz que o anticoagulante é a terapia indicada, se os riscos precisam ser avaliados. E aí, como que você faz essa avaliação de risco dentro da ferramenta? E aqui, então, lembrando lá o nosso pesquisador que tinha a tal pergunta lá, quais os efeitos no índice glicêmico de adultos abéticos tipo 2 comparado aos pacientes sedentários com prescrição de atividades físicas assistidas, né? Porque assim ficou a pergunta dele. Então, não é só uma caminhada e eu volto para o consultório, digo que fiz uma caminhada e é avaliado. Não, atividades assistidas, tanto a aeróbica quanto a anaeróbica. Então, aqui dentro da... Eu estou dentro, né? Do grade. E lá você tem uns campos para você preencher o pico. Olha que interessante. E esse resultado aqui que aparece, atividade física aeróbica e anaeróbica comparado ao sedentarismo, não fui eu que coloquei. Foi a ferramenta que gera. À medida que você coloca os elementos dentro do pico, ele gera e abre essa grade aqui. Olha, participantes do estudo, risco de viés, inconsistência, evidências indiretas. E cada coluna dessa daqui tem um conceito por trás, né? O que são inconsistências? Você tem que ler sobre o que o grade considera inconsistência para você colocar a pontuação. E aí ele gera esse resultado, né? O grade, ele traz mais confiança nas estimativas de efeito, né? Então, olha que interessante, né? Você é... Assim você pode também, assim como o Prisma, que gera ali um JPEG, que você... que faz o afunilamento, né? Mostra de forma numérica, né? Os resultados da busca e o afunilamento. E você pode... E você pode, não. Você deve publicar isso dentro do artigo científico. O grade também, ele te oferece dessa forma, vamos dizer, uma tabela, né? Mostrando essa avaliação. Com a sua legenda, inclusive. Então, você coloca essa informação também dentro do artigo científico. Então, oi, pode falar. Eu vou interromper. Tem uma pergunta da Lisa aqui, eu respondi para ela, mas talvez você possa complementar melhor. Ela está perguntando a diferença do Amistar e do grade. Aí eu expliquei para ela que o Amistar, ele avalia a metodologia do documento e o grade, a força da evidência. Não sei se você tem algo mais a comentar. Isso. Olha, é Liz, né? A pessoa é Liz? É a Liz. A Liz. A Liz, tá? Então, o Amistar, ele é... Ele poderia, vamos dizer, chamar um instrumento de avaliação da revisão sistemática como instrumento de relato também. Porque ele... Lembra que o instrumento de relato, ele traz os itens que são essenciais para você considerar aquela metodologia, vamos dizer, correta? O Amistar, ele faz a mesma coisa. Ele traz os itens essenciais para que uma revisão possa ser avaliada. O estudo no todo, né? Ser avaliada, se ela está dentro, metodologicamente falando, dos conceitos de uma revisão sistemática. E o grade não é um instrumento de relato, nem uma orientação de como fazer uma revisão sistemática, um estudo primário, nada disso. Ele é um instrumento de avaliação e classificação desses estudos primários. Então, é ele que vai garantir a qualidade e recomendação desses estudos que estão sendo utilizados. Então, o grade, ele tem essa função. Ele não tem nada a ver com instrumentos de relato e nem orientação de como desenvolver um bom estudo, no caso que seja um estudo primário ou um estudo secundário, como as revisões. Tá bom? E lá dentro do próprio Equator Network, lá você tem quais são os itens essenciais, o Prisma também dá isso, os itens essenciais de uma boa revisão sistemática. E o Amistar, então, no caso lá o Amistar, o Amistar 2, ele vem fazer uma composição, ele vem servir como um guia para você poder avaliar aquela revisão, dizer se ela foi bem construída, metodologicamente falando. E isso é uma questão muito importante, Lice, porque se o pesquisador não sabe disso, ele pode negligenciar algumas etapas da revisão sistemática, deixar, por exemplo, de colocar o Prisma, deixar de colocar o Grade, ele encontrou os estudos primários, considerou aquele resultado e colocou suas considerações finais. Quem disse que aquelas revisões, no caso dos estudos primários, quem disse que aqueles estudos primários, aqueles ensaios clínicos que foram insumo para a revisão sistemática, estão bem avaliadas, foram bem construídos. Então, o Grade, ele traz essa fortaleza. E se isso não estiver considerado dentro da revisão sistemática, com certeza vai ser penalizada essa revisão, porque o instrumento de avaliação é o que é a força dentro da revisão, da revisão sistemática, é a força, é o Grade. E aí tem o Grade Circle, que é um Grade que ele é, eu vou ser bem honesta para vocês, esse daqui eu não explorei ele, nunca usei, eu até proponho aqui, até estava conversando com a Rose, de a gente ver na rede alguém que já tenha usado bastante essa ferramenta e possa fazer umas contribuições para nós também e compartilhar os seus saberes a respeito dessa ferramenta. A CERCAL é para revisões qualitativas. Então, se alguém quiser se voluntariar, a Rose anota o nome e é compartilhado. Nós estamos aqui compartilhando saberes. uma coisa muito importante que eu já vivenciei, uma excelente revisão, a pessoa seguiu todos aquele diagrama completo, eu acompanhei lado a lado a revisão dela e disse, faça o registro da revisão no Próspero. Ela fez, olha que bacana, ela fez. Ela fez o registro e não submeteu. Aí, depois, quando ficou pronto o artigo científico e ela foi publicar, a revista recusou. Disse que estava faltando o registro no Próspero e aí não tem o que fazer. Não adianta, porque o Próspero, você, na verdade, você registra, ele até serve como um protocolo, tem o Percifal lá, mas o Próspero também serve como um protocolo. Você tem, você, à medida que você vai registrando, você vai avançando, você vai na revisão, você pode ir atualizando o Próspero. Então, mas você precisa submeter para eles gerarem o número de registro. Se você não fez isso, não adianta depois que você já está na fase de publicação ir lá e submeter. As datas lá vão ficar complicadas, né? Então, a plataforma não é com esse fim. A plataforma, ela, você registra para você ser aceito também, porque você vai, são pessoas, pesquisadores que vão avaliar aquela revisão para ver se ela não está duplicada, que isso é uma coisa que você deveria ter feito, para ver se você não está duplicando. Mas vamos supor que você duplicou, então, eles vão dizer que você duplicou, revisão lá dentro, apesar que você assina, você assinala lá um termo de responsabilidade nessa informação que você está colocando, e aí, mas também pode ser que aquele tema esteja dentro de uma revisão, vamos dizer, de escopo e não é aceito, então, você pode ser recusado. Então, a pessoa não ter submetido não gerou um número e a revista não aceitou a publicação. Olha que grave isso, né? Então, isso é muito importante. Não esquecer de registrar e não esquecer de submeter também a revisão, né? E aí, olha o protocolo como fica bonitinho também, igual o do PCFAO lá, que também fica muito interessante, porque aqui você pode imprimir o protocolo do registro da sua revisão, tá? E olha que interessante se vocês olharem aqui, você precisa ter a pergunta de pesquisa construída dentro do pico, tá bom? É essencial isso. E a estrutura também é uma coisa que muitos pesquisadores perguntam, tá? Eu fiz uma revisão sistemática e qual a estrutura? Como que eu construo esse artigo científico? É nos moldes dos outros artigos que não são revisão, né? Você tem que fazer a introdução, tem que ter o resumo, né? Tem que ter o título, os autores, o resumo, a introdução, o método, o resultado, e discussões e conclusão, tá? precisa seguir esse padrão. Normalmente, na área da saúde, a norma que orienta é a Vancouver, que orienta toda a questão do padrão, é a Vancouver, é importante que o bibliotecário conheça a Vancouver, nós estamos na área da saúde, eu acho difícil algum bibliotecário que não conheça. E aqui, olha, eu deixei esse link desse, de um artigo científico que eu considerei padrão, tá? Ele tá bem construído, ele tá com um grade bonitinho, ele tá com prisma, tá tudo certinho nele, tá? Lógico que eu não tenho condições, né? Não sou especialista de uma área médica para avaliar o desenvolvimento desse estudo no sentido do tema, né? Mas, metodologicamente falando, onde eu posso atuar como bibliotecário, olhar a metodologia, ele está bem desenhado. Eu tenho certeza que tiraria uma nota muito alta no Amistar. E as limitações? Todos os estudos têm limitações. A gente não pode deixar de estar atento às limitações porque é uma forma também de nós orientarmos o nosso pesquisador. Muitas vezes, né, quando você começa a funilar, você ainda fica com um grande número de informação para extração de dados, tá? E isso é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Então, você pode trabalhar com um número grande, de já ter, já ouvi falar, não cheguei a ver, mas ouvi falar de revisões que analisaram umas, mais de mil estudos primários. Isso não é muito simples de se fazer. Então, isso é um grande problema que pode ser uma limitação, né? Limitações que podem afetar a confiabilidade dos resultados de uma revisão são os viés de publicação, né? Então, você ter cuidado com essa questão, mas isso, todos esses termos, viés de publicação, inconsistência, você tem que buscar essas instruções conceituais dentro do grade, tá? Que lá, eles, tá tudo muito explicado. Dificuldade em combinar estudos, ah, isso sim, é, porque muitas vezes você quer usar, você tem estudos de tipo, de diferentes delineamentos de estudos metodológicos para responder uma mesma pergunta. Isso pode ser um problema e uma limitação, mas depende muito da pergunta de pesquisa, né? Lembra que a gente falou terapia, diagnóstico, prognóstico, casualidade? Depende muito da pergunta que você tem e às vezes você vai ter estudos de delineamentos metodológicos diferentes para responder uma pergunta, né? Não vai ser tão bonitinho assim como para terapia que é ensaio clínico. interpretações enganosas, isso é muito interessante e isso pode acontecer. Isso aconteceu, inclusive. O pesquisador chegou lá num resultado e ele fez uma consideração, suas considerações baseadas nos dados que ele analisou, visualmente analisou, mas quando ele colocou dentro do RStudio e gerou a meta-análise, olha que interessante no caso dele, os dados que ele tinha geravam uma meta-análise, ele ficou surpreso preso com os resultados. Então, isso tem que tomar muito cuidado com essa a forma de sumarizar no final, né? Se muitas vezes você não consegue gerar uma meta-análise, você tem que sumarizar, você tem que tomar cuidado que pode ser uma limitação desse estudo. Reforçando o aprendizado aqui, né? O aprendizado, o compartilhamento de saberes, né? Que o nosso repositório, opa, pulou, o nosso repositório está aí e a... e assim, o maior objetivo dessa rede é nutrir esse repositório de estratégia de busca, estratégias de busca, divulgá-lo, né? Para os pesquisadores, usá-lo, né? Para facilitar o seu trabalho na construção das estratégias, porque os termos praticamente já foram levantados, isso facilita demais a vida, eu tenho usado assim, dia a dia, e toda vez que a rede se reúne, eu fico muito feliz porque eu sei que vai vir contribuições, a gente mesmo colocou umas tarefas aí, né? Essas tarefas com esse fim, na verdade, para que a gente movimente, lembra que lá atrás, quando a gente falou, né? Da missão dessa rede, que é isso, dar visibilidade ao nosso trabalho, fazer valer o nosso trabalho. na área da saúde, nós somos bibliotecários, assim, muitas vezes o profissional essencial nesse processo, mas para isso acontecer, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos desenvolver e nos apropriar de habilidades, né? E essa questão dos tipos de pesquisa, tanto eu quanto a Rose, isso foi ao longo de uma vida, né? Uma construção ao longo de uma vida, você está sempre em contato, você pesquisar, você buscar, você não sabe usar o Rayan, você entra lá, você assiste vídeo no YouTube, você não sabe usar o Grade, você vai lá, assiste vídeo, enfim, tem tantas outras formas de nós nos capacitarmos e não necessariamente estarmos sempre matriculados em algum curso, né? Nós temos essa possibilidade de autonomia, hoje, com a internet e essas facilidades todas, que nós não podemos mais não aprender, né? Isso depende muito da sua necessidade, da sua motivação, enfim, e esse conhecimento que nós fomos adquirindo, fomos nos apropriando, foi resultado de pesquisa mesmo, da nossa vontade mesmo, de querer saber, de querer aprender e uma série de coisas. Então, nós só estamos trazendo aqui, compartilhando todos esses encontros, compartilhando saberes, porque nós acreditamos nessa rede, acreditamos que todos aqui temos o mesmo interesse, né? Que é melhorar a saúde, né? Porque quem ganha com isso é a saúde, né? Quando uma pesquisa de uma revisão sistemática sai bem feita, publicada, o Amistar vem, avalia e diz é uma revisão robusta, é forte esse estudo e saber que você participou desse processo é muito gratificante. e isso vai ter um retorno na sua saúde como um todo, né? Na hora que você for lá, aquele profissional que vai te atender lá, que seja na clínica, enfim, ele está melhor capacitado, ele vai tomar decisão melhor porque tem estudos robustos para ele tomar decisões. Então, eu digo sempre que todos nós ganhamos com isso. Aqui eu deixei todas as referências que eu usei nessa apresentação, nós vamos colocar essa palestra aqui, vamos dizer, esse compartilhamento de saber, essa ponência para os amigos latino-americanos, nós vamos colocar dentro do YouTube, vai ficar lá na playlist da nossa página lá do Refinet e também nós vamos colocar dentro do repositório de recursos educacionais. então ela é sempre livre para ser usada, ser adaptada, remixada e é isso. Nós estamos aqui sempre à disposição para crescimento da rede como um todo e de nós mesmas. e de nós mesmas.